...se realizando e seu Frank aqui na correria, coitado. Fala, seu Frank Leal. Fala pra gente. Deu início ao nosso evento. Sem não nos acompanhar, era um prazer. Ok? O Dudu, ele que é dono desse veículo, mais do que conservadíssimo aqui. Dudu, saiu de Cabo Frio pra poder participar aqui do EVA. Lembra de desviar esse ano e nós uma vez. Muita saudade, né, que ficou alguns anos sem ter. Vamos deixar de vir, né, porque Pra Seca é um lugar maravilhoso, muito, né. E vim com os antigos, com várias raridades, lembra desse carro aqui. Tem uma parinha aqui, 70. E estamos amanhã de novo aí. Tamo junto, Dudu. Valeu. Ó, e o proprietário tá logo aqui, seu Jaime. Fala pra gente. Esse aqui é o que mais chame que é o 70. E esse tá fazendo sucesso, não tá? Parando tudo. Onde tem esse evento, para tudo. Isso vai fazer sucesso, o pessoal gosta bastante. É um modelo rápido, né. Por favor, esse modelo tá com a gente. E esse modelo tá de conservação, mais raro ainda, entendeu? Um carro desse hoje tá custando a quanto? Rapaz, isso aí depende da vontade de comprar e da vontade de vender. Eu acho que vai da parte do proprietário, no sentido do valor. Isso aqui, no caso, tá bem caro, porque eu não vou vender ele fácil, não. Ah, é relíquia, né, seu Jaime. Muito obrigado, seu Jaime. Falou, cara. Um abraço. Um abraço.